A ilha do Sal em Cabo Verde até a ilha de Hainan, no extremo sul da China, são 13.500 km de distância. Mas o Cabo Verdeano, o Aldir Soares, sente poucas diferenças. Ambas são ilhas tropicais com uma natureza quase intacta e voltadas para o turismo. O ambiente é praticamente o mesmo, a cultura turística, as zonas perto das praias, o mar, os restaurantes, os bares, é praticamente quase a mesma cultura. O Aldir Soares, de 42 anos, chegou à China em 2011 para estudar língua, cultura e história da China. No ano seguinte, pediu transferência para o curso de gestão de turismo, atualmente trabalha como professor de basquetebol. Hainan e particularmente a cidade balnear de Sanya, onde vive, surpreenderam o Cabo Verdeano pelo contraste com a imagem que tinha formado da China, um país composto sobretudo por metrópoles densamente povoadas e conhecido por ser a fábrica do mundo. Situado no extremo sul da China, paralelo ao norte do Vietnã, Hainan oferece antes um clima tropical, praias de areia branca ou marisqueiras à beira-mar. Faz parte do plano do governo manter a naturalidade da ilha, manter, como se diz, a impressão digital da ilha como ela é. As montanhas, o verde, o mar, a qualidade do ar, os espaços de férias, os espaços de holidays. Então, acho que vão estar querendo proteger essa parte. Soares, que chegou a ser convocado pela Seleção Nacional Cabo Verdeana de basquetebol, jogou em clubes na Ilha do Sal, Ilha de São Vicente e Cidade da Praia. Em Sanya, manteve a ligação a basquetebol, enverdando pela carreira de professor após terminar os estudos. Antes de vir para a China, já a minha vida rodava em torno do basquetebol. Comecei a jogar em si aos 12. Mas o meu pai também era uma pessoa muito ativa, ele era treinador de handball, não é? E crescemos sempre em volta desse ambiente desportivo. A Associação Chinesa de Basquetebol estima que há no país mais de 300 milhões de praticantes da modalidade. É o desporto popular. Um desporto que todos os chineses querem praticar muito mais que o futebol. O basquete é forte na China por causa dos ténis, das roupas, do NBA, do Showtime, essas coisas, entende? E essa é a parte mais forte do basquetebol na China. É o style. O país asiático é também o segundo mercado mais importante para a indústria, superado apenas pelos Estados Unidos. A China representa centenas de milhões de dólares em receitas da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA. A China representa centenas de milhões de dólares em receitas da Liga Norte-Americana de Basquetebol.